O tempo passou E como passou depressa Neste trem da vida Passamos por tantas ilusões Largamos pra trás Os amigos antigos Esquecidos e sentados Na velha estação À espera de um gesto Um aceno, um abraço Um aperto de mão Trouxemos bagagens Que não precisávamos Trazer Ainda insistimos Em não dispensar Só por ter E continuemos Com os fardos pesados Que a vida nos presenteou Com os fardos pesados Que a vida nos presenteou Talvez no caminho Mais um descarrilho Amigo outra vez Vamos ter que enfrentar Talvez o relógio do tempo Talvez o relógio do tempo Falte poucas voltas Pra dar Mais uma estação Mais um velho amigo Se foi do vagão Não acenou Não acenou pra mim Não acenou Não acenou pra mim Não acenou pra mim Não acenou pra mim O brilho dos trilhos Reluz na memória As curvas da vida As curvas da vida Nos trazem Histórias lindas Paisagens Paisagens tomadas Olhares atentos E o soprar do vento Nos cabelos brancos Paíscas que teimam Machucam e queimam Não se apagam com pranto O que o passado O que o passado escondeu Tantos anos Dentro de baús Histórias traçadas Guardadas em fotos Por nossos avós E continuemos Bem mais orgulhosos Com os novos presentes Que a vida nos deu Bem mais orgulhosos Com os novos amigos Que a rede nos deu Bem mais orgulhosos Com os novos amigos Que a rede nos deu Com os novos Com os novos Com os novos Com os novos